O Grupo Jangada é referência no Estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá amigos internautas, amigos da Grande FM. Estamos começando mais uma vez o nosso programa Momento Rural. Este encontro marcado que temos em nossas plataformas digitais, onde você nos acompanha pelo nosso canal do Facebook. É importante você que está conosco aí no Facebook, você marcar os seus amigos, compartilhar o nosso programa, ajudar a divulgar a nossa programação, o nosso conteúdo. Está com a gente através do nosso canal no YouTube. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Assim você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar e vai ficar aí à sua disposição para você rever e compartilhar também. Então é importante você se inscrever no nosso canal. O nosso Momento Rural de hoje, nos nossos próximos episódios, nós vamos falar e bater um papo para entender um pouquinho do trabalho do CREA de Mato Grosso do Sul. Qual a função deste órgão, qual a função mais importante desta organização para a sua categoria aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, do Brasil de uma maneira geral, mas mais especificamente aqui no Estado de Mato Grosso do Sul. E por isso, nós vamos bater um papo e conversar ao longo destes programas com a Vilma, aliás, a Vânia Abreu de Melo, ela que é engenheira agrimessora e presidente do CREA de Mato Grosso do Sul, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Estado. Vânia, seja bem-vinda ao nosso programa Momento Rural. Obrigada, obrigada Paulo, obrigada Grande FM por essa oportunidade de falar aos nossos profissionais e também à sociedade aqui de Dourados um pouquinho mais sobre o nosso CREA. É importante, sim, que muita gente ouve falar do CREA, tem isso na mente já e tem visto muito noticiário a respeito do CREA, mas de repente não sabe realmente qual que é a função do CREA e de que forma ele atua na nossa sociedade. Eu gostaria que você começasse explicando para a gente, né, qual é a principal função do CREA. Paulo, eu falo que às vezes tem até profissionais nossos que realmente às vezes não sabem a real função do CREA. O CREA, ele é um órgão fiscalizador do exercício profissional da engenharia, da agronomia e das geossciências. Mas o nosso papel principal é fiscalizar o exercício profissional em benefício da sociedade. Somos nós que garantimos à sociedade os trabalhos dos nossos profissionais, de que eles estão realmente habilitados, que são eles que podem desenvolver aquela atividade e dar segurança para a sociedade. Esse é o papel do CREA. Agora você está aí no início de mandato, vamos dizer assim, iniciou esse ano a frente do CREA. Eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são os seus principais planos, desafios nesta função tão importante. O nosso papel, a nossa proposta para o CREA realmente é uma gestão de acolhimento. Ontem, numa reunião com os profissionais, eu disse que a gente está resgatando essa proximidade do CREA com os profissionais, com a sociedade e principalmente com a comunicação. A gente poder mostrar para a sociedade o papel do CREA, o que nós estamos fazendo em benefício deles, aproximar, trazer esses profissionais para dentro do CREA e termos esse resgate das profissões, do quanto as nossas profissões são importantes para a sociedade. Esse é o nosso papel, esse resgate. Sim, muito bem. Nós vamos falar mais e entender um pouco mais, inclusive, do trabalho que a Vânia tem pela frente, terá pela frente, inclusive, no seu mandato e também entender um pouquinho mais sobre essas funções que o CREA tem. Mas antes, claro, quero lembrar você que está com a gente pelo nosso canal no Facebook, é importante você curtir, compartilhar o nosso conteúdo. A você que está com a gente pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva aí no nosso canal para ter acesso à playlist completa com todos os programas, inclusive esse vai ficar à sua disposição. E o nosso programa é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador. Estou falando da Agrojangada, que é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, na armazenagem, tratamento industrial de sementes e distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Estamos falando e conversando aqui com a Vânia, que é presidente do CREA de Mato Grosso do Sul, para falar e entender um pouquinho mais a respeito das ações do CREA e dela como profissional à frente deste importante órgão. Vânia, você é engenheira agrimessora. Eu gostaria que você fizesse aí uma avaliação da importância desse profissional, que é o engenheiro agrimessor, dentro da sua atividade, não só para o estado de Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil de forma geral. Paulo, a engenharia de agrimessura é uma das profissões mais antigas do nosso sistema. O CREA, ele já teve esse nome, que era o Conselho Regional de Engenharia Agrimensura. Olha só. Então, tanto que é uma profissão antiga. E eu falo sempre assim que a agrimessura, ela vem antes de qualquer outra profissão da engenharia. Nós que fazemos o estudo preliminar do terreno, da propriedade. Essa questão do... nós estamos aqui num programa falando de agro, né? Não tem como a gente falar de agro se a gente não falar da agrimessura, né? As propriedades rurais. Nós conhecemos e entendemos o limite, o domínio de uma propriedade rural. Esse o agrimessor está por trás. Somos nós que fazemos os levantamentos georreferenciados das propriedades rurais. Estudamos a documentação, a origem daquele documento. E a agrimessura, ela é muito extensa. Às vezes a gente se confunde com a medição, com a topografia. Mas a agrimessura está presente em todas as áreas. Nós fazemos o levantamento da construção civil antes dela iniciar. Nós fazemos as locações dos pilares. Fazemos levantamento de rodovias, aeroportos. É extensa, é uma profissão muito extensa. Está sempre assim. Antes de qualquer outra engenharia vir, nós estamos lá delimitando os espaços, conhecendo. Sim, ou seja, tem uma amplitude muito grande essa profissão. E até quando a gente, você cita muito bem, a gente está falando de um programa para o setor agro. Mas quando a gente olha a figura do agrimessor para o espaço agro, então até pela sua narrativa aí, ela é fundamental, essencial. Não tem como você ter uma propriedade rural sem a figura do agrimessor na delimitação desses limites aí. Com certeza. Não tem como você falar numa área rural sem que você conheça o espaço, sem você entender o que você tem. Você não vai fazer nunca uma aquisição de um imóvel rural se você não souber quantos hectares tem. Se aquela documentação é legal, se tem uma origem. Então é esse o nosso papel. Muito bacana então. E nós vamos dar continuidade a esse assunto e o trabalho não só do agrimessor, mas do CREA em geral, no nosso próximo episódio. Por isso, claro, já deixo o convite a você estar conosco na próxima edição aqui do nosso Momento Rural. Quero agradecer a Vânia que esteve aqui com a gente, a Vânia Abreu Mello, ela que é engenheira agrimessora e, sobretudo, presidente do CREA de Mato Grosso do Sul, que estará conosco na próxima edição do nosso Momento Rural. Esteve com a gente aí através do nosso canal no Facebook. Curta, compartilhe o nosso conteúdo e a nossa programação. Esteve com a gente pelo nosso canal no YouTube? Deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Na próxima edição, daremos continuidade a esse assunto das ações do CREA e as suas funções aqui para o Estado de Mato Grosso do Sul e para o Brasil de modo geral. Um abraço, até o próximo programa.